Com apresentações de senhoras do projeto Ensinando e Aprendendo, da Terceira Idade. Do coral Encantos da Escola de Música da Fundação Casa da Cultura de Marabá. E da banda Pé de Moleque. A tarde de sexta-feira foi assim, em ritmo caipira, na Marabá Pioneira. De um jeito pra lá de animado. Assim aconteceu a terceira edição do Arraiá do Chico, do Museu Municipal Francisco Coelho. Cenas como esta dispensam qualquer comentário. Maria entrou no clima da festa caipira. Se vestiu de homem. Fica Mário. Fica Mário. Na festa junina, ela esteve acompanhada da irmã. São coisas assim que a gente tem que participar sempre, porque a vida continua. Então nós não podemos simplesmente nos acomodar. Eu acho assim que tem que aproveitar, né? E assim, em clima de São João, o Museu Municipal fortalece laços e contribui para o resgate cultural. É um prazer enorme, né? O museu, que é o guardião da nossa cultura, justamente proporcionar isso aqui pra Velha Marabá, que também é o nosso centro histórico, né? E uma coisa que casa muito bem. Então é um fortalecimento da nossa cultura, né? Da nossa música. E tá completo o Arraial do Chico. E aí, dessa forma, a gente vai fortalecendo e vai criando lastros, né? E vai criando memórias e assim a gente faz a cultura.